Olá, amados! Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão. Namastê. Queridos irmãos do planeta Terra, sou Astar Sheran. Estamos em festa. Estamos com os corações cheios de alegria. Passeamos a todo instante nos céus do seu planeta. Todos nos veem. E o mais interessante são as explicações que são dadas quando somos captados por aqueles que fazem as notícias. Gostamos de ver aquilo que tentam fazer vocês acreditarem. E acredita quem quiser. Tudo que está dentro do propósito de Deus Pai e Mãe. Estamos aparecendo aos poucos. E isto irá se intensificando a cada dia. Faremos aparições com nossas naves, Mãe. Esta, sim, causará muito pânico. Porque não haverá nenhuma explicação. Não haverá nada no seu planeta que atinja o tamanho das nossas naves. Então o que dirão? Que vocês estão sendo invadidos. Que estamos aqui para matar a todos e dominar o planeta. E infelizmente, a grande maioria acreditará. E farsas serão montadas demonstrando isso. Eles não terão pena em bombardear locais no seu planeta e colocar a culpa em nós. Isto tudo está previsto. Isto tudo já está devidamente planejado por nós. E o que faremos neste momento? Não há mais o que temer. A luz chega com intensidade máxima. Transmutando as consciências e as ideias. Cada vez mais verdades aparecem. Podemos dizer que vocês estão na ponta de um grande iceberg. Em que, à medida que a ponta vai sendo exibida, o que está abaixo vai subindo, vagarosamente, mostrando tudo aquilo que precisa ser mostrado. Não temam nada. Quem confia na luz não pode temer nada. A única coisa a temer são seus próprios passos, são suas próprias ideias, seus próprios sentimentos. Nada de fora. Jamais faríamos um deslocamento mínimo para machucar qualquer humano neste planeta. Pelo contrário, estamos aqui defendendo este planeta, defendendo a raça humana. Já poderíamos ter feito muitas coisas no seu planeta para, efetivamente, dar início à grande era. Mas as teias daqueles que aqui chegaram e dominaram este planeta estão entrelaçadas com vocês. Então, se nós atingíssemos cada uma delas, atingiríamos vocês. Então, o papel agora é de elevação de cada consciência humana, pois cada consciência humana que se eleva, a força desta teia se vai. É como se ela secasse à volta. Então, ela está perdendo força, porque muitos estão despertando, muitos estão ouvindo o coração. Então, chegará um ponto em que esta teia estará fraca, não totalmente destruída, porque sempre haverá aqueles que compaquetuam com todo este processo de maldade e de violência. Então, as teias terão pontos ainda muito fortes, mas estarão praticamente vencíveis, sem muita dificuldade. Tudo a seu tempo. É preciso que a raça humana desperte como um todo. É preciso que a raça humana pare de olhar com os olhos da Matrix e veja a sua real posição neste planeta. Não existe mais manipulação. Não existe baixo controle de mentes. O que vale agora é a vontade de cada coração. É a escolha do que seguir. Seguir em direção à luz ou seguir na direção contrária. Não fiquem esperando por milagres. A destruição da teia à sua volta é sua responsabilidade. É você quem tem que mudar. É você quem tem que evoluir. É você quem tem que amar incondicionalmente. Seguindo estes passos, você destrói o que está à sua volta e será mais um soldado da luz e caminhará com toda certeza em direção à luz. Muitos estão aguardando milagres. Muitos continuam vivendo da mesma forma que sempre viveram, achando que lá na frente terá um líquido que será tomado e transformará todos. Isto não existe. Não haverá resgates. Não haverá milagres. É preciso que haja evolução. É preciso que haja crescimento. É preciso que haja apenas o amor incondicional. Aí sim, você estará pronto e tudo à sua volta o irá. Nada mais lhe aprisionará. E cada vez mais, você verá mais verdades, fazendo com que sua consciência se expanda cada vez mais. Este é o caminho. Não coloquem fora a mudança. A mudança é interna, totalmente interna. Você precisa mudar. Você precisa fazer novas escolhas. Então, se você não se sente pronto para fazer novas escolhas, se você acha que haverá um milagre e de uma hora para outra você mudará, você já fez uma escolha. Está indo na direção contrária da luz. Nada será de fora para dentro. Tudo será de dentro para fora. E será unicamente desta forma que vocês caminharão em direção à luz. Não se enganem. Não se apeguem a nada externo. Ajudaremos sim aqueles que quiserem mudar, aqueles que quiserem evoluir, aqueles que quiserem seguir na direção da luz. Mas não é ajudá-los transformando-os. É ajudá-los a se modificarem, a terem forças para manterem a mudança, a escolherem o caminho certo. Esse é o nosso papel. Mas não mudaremos ninguém, porque vocês têm o livre-arbítrio e quem comanda suas próprias ações é ele, dentro de cada um de vocês. Não custa repetir. Não esperem milagres. Não esperem resgates. Não esperem fórmulas milagrosas para evoluir. Tudo precisa acontecer dentro de cada um de vocês. Somente assim, vocês conseguirão seguir o caminho certo. Vocês terão muita ajuda nossa em relação ao planeta, para que vocês consigam minimizar o que vem pela frente. Mas até mesmo essas ações terão que ser desejadas, muito desejadas por cada um de vocês. seremos parceiros. Não simplesmente atuaremos e vocês ficarão olhando. Haverá uma parceria, aí sim. Vocês poderão contar conosco. Então percebam que tudo são escolhas. Mas tenham a certeza de um único ponto. Nada virá de fora. Toda mudança será de dentro para fora.